Nós estivemos em Campinas, precisamente no autódromo de Capo Ava, a convite da Peugeot para o lançamento do Peugeot 208 Style e conhecer a Saga 200. Veja como foi. A gama do Peugeot 208 cresceu com a chegada de versões equipadas com motor Firefly 1.0. A Peugeot retorna com força total a uma parcela extremamente importante no país, o de hatches compactos equipados com motor 1.0, ambas com câmbio manual de 5 velocidades. Produzido em Betim, Minas Gerais, esse motor equipa os veículos Fiat, como o Mobi e o Arco. A versão Like 1.0 de entrada traz de série o sistema multimídia com tela de 10,3 polegadas e o dente de sabre em LED ao lado dos faróis, que faz função de luz diurna. Completa a linha 1.0 a Style, que agrega pacote mais robusto de equipamentos. Segundo a Peugeot, este será o modelo de 1 litro mais completo e disponível para os consumidores brasileiros. Com as duas novas versões, o 208 passa a competir em 86% do mercado de hatches B, agregando 60% da faixa à sua competição. O motor é 1.0 Firefly, 3 cilindros, desenvolvido pela Fiat, que já equipou o Uno e Mobi, mas hoje está presente apenas no arco. No hatch da Fiat, são 75 cavalos e torque máximo de 10,7 kgfm, quando abastecido com entanol. A transmissão manual de 5 velocidades também é a mesma utilizada no modelo da marca italiana. Mas o Peugeot com motor Fiat só nas versões iniciais, o restante da gama segue em linha com o conhecido motor 1.6 16 válvulas flex de origem da PSA Peugeot Citroën, que entrega 120 cv e torque máximo de 15,7 kgfm com etanol no tanque. Como as versões de entrada agora usam o motor 1.0, o 208 1.6 passa a ser vendido exclusivamente com câmbio automático de 6 marchas. Quanto à lista de itens de série, uma das novidades é a central multimídia Peugeot Connect, com tela tátil de 10,3 polegadas, com conexão wireless de Android Auto e Apple CarPlay, que vem de fábrica desde a configuração de entrada. As luzes diurnas de LED não eram oferecidas nas versões básicas do 208, agora também estão em toda a gama. Mas esses não são os únicos diferenciais. O modelo oferece o DNA Peugeot com as luzes diurnas em LED, DRL, do formato de dentes de sabre, ainda vidros e retrovisores elétricos, entradas USB, airbags e controle de estabilidade de tração, entre outros. Logo acima dele está o 208 Style. E o que é que a versão Style traz de especial? O robusto visual do Peugeot 208 com uma grade exclusiva em dark chrome, os faróis com detalhes cromados e tecnologia full LED e luzes DRL que revelam os dentes de sabre. As capas dos retrovisores são em preto brilhante, enquanto as rodas de 16 polegadas recebem acabamento escurecido, o dark style. Na traseira, o aerofólio em preto brilhante fecha o acabamento black diamond e a saída de escapamento com ponteira cromada dão um toque de esportividade em total equilíbrio com o estilo geral da versão. O 208 Style ainda agrega um belíssimo teto panorâmico único do segmento, além de bancos com revestimento Style Wireless Charger para carregamento de smartphone por indução e para completar o sistema Visio Park 180 graus com câmera de ré com projeção sensores de estacionamento traseiro. Preço A versão de entrada, a Like, parte de R$ 72.990,00, enquanto a inédita configuração Style será vendida por R$ 79.990,00. E aí